Ei, ah, não, não, ei, não! Ai, gente, cês são idiotas, não, cês são muito idiotas. Caralho, mas você tem muita demência mental. Falou o bicho que botou o negócio lá na puta do pariu. Ah, eu botei madilha, ah, como assim? Não, tchau, eu não acredito mais. Eu acredito ainda, não diga que a vitória está perdida. Até agora. Não vai ver que um vai morrer ainda. Não vai ser eu, tchau. Parece que só um morreu, não? Vai se fuder. Ah, quem coloca essa porra aqui, cara? Eu, eu botei esse negócio aí. E só eu vou me ferrar, quer ver? Não, 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 não! Não! Pera, 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 tem que ter o bait aqui, certo? Não! É? Tem que passar ali, tem que passar ali no meio, ó. Opa, opa, abri. Não, o que? Eu fui engessado pra fora. Tem que passar ali no meio. Não! Vai, 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 sem medo. Não! Eu vou ganhar ainda. Nem comemora, querido. É, é engraçado. Todo mundo ganha, ao menos tu, hein, Caputino? Posso não ter que ganhar no jogo, mas eu ganho na vida. Pera aí, faz aqui, faz aqui, faz aqui, ó. Assim, ó. Pra que essa merda? Aí agora tu bota aqui, aí... Não, gira, gira. Foi do outro lado, Samuel. Não, 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 não. Gira, deixa de pé. Isso. Isso, isso, isso. Massa! 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 Tu não tem... Tu não tem... Escruco com esse menino. Eu não consigo passar dali, cara. Eu também não. Como é que vocês passam? É muita retardice essa porra aí. Ah, é assim. Entendi. Ó lá. Ó lá como é que ele vai. Tchau. Nooo... Nooo... Ah, não. Cês tão zoeira. Nudo, tá vindo aqui. Cês tão... Eu botei perfeitamente, olha isso, cara. Caraca. E agora? Não! Nada pra própria armadilha. Não! Caputinho tomou uma na bunda, hein? Ah, não tem... Todo mundo morreu. Yeah! Ficou difícil. Ficou desafiador, gente, agora. Opa. Ah! Bloquearam ali. Algum trouxa bloqueou. Algum cagão. Com medo da vida. Não! O queijinho! Hahaha! O queijinho, é? Cês atrapalharam demais o bagulho. É o timing do Caputino. Calma. Calma, 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 calma. Oi! Como assim? Como assim? Como assim? Tu tá... Ei! Tu tá tancando os paranauê! É o lag. Não! 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 E agora? Meu Deus, estragou o bagulhinho ali. Ah, morri. Estragou. Agora vai ter que passar radicalmente ali, hein? Não! Ou não passar. Ah, não. Essa merda aí não dá pra passar, não, velho. Não dá pra passar. Calma, calma, bitch. Por que eu tô no desespero? Eu não sei. Eu vou tentar. Ah! É o que tá lento de novo. Ai, eu passei! Não! Eu passei, Lopi. Não! Não, 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 não... Não, 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 não. Que as coisas que eu falo? Ah, o feno, 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 feno. Isso, isso. É p*****. Agora talvez dê. Ta muito difícil lá, mano. Na moral, ta muito difícil. Me matei. Tem como não. Não tem... Desiste aí, já. Desiste aí. Tu, aí não quer fazer... O Reino, tu quer ir pro lá embaixo, né? Tem chegado até lá, né, rapaz? I know, I know, I know, I know. ai não, ai não quase, ai deu um michael jackson ai morreu, como assim? ele tomou na porra ele ta tomando hit e não morre caralho, ah não tem como passar aqui não não ah, se foi j que que é isso impossível, pronto boa, boa boa, 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 pensou rápido oh, louco vou conseguir ponto, gente caiu com a medinha oh não ah, o bich conseguiu meu deus morreu no caralho, cala essa boca ai porra, cala essa boca ai irmão ultima rodada ai, vamo ver quem que é o maior mesmo dessa porra não, não, ah, to bem, to bem to bem, to bem, to bem, to bem ah não ah, realmente essa porra não ele pode ganhar o campeonato, olha só ele pode ganhar não, se ele se matar ele já ganhou oh, você é o guaxininho ultimate, parabens eai, eai, eu ganhei uma ai, eu ganhei uma agora só falta um caputinho vamo mais uma, vai ser agora ou nunca nossa, cara não são muita gente fina, eu me agradeço ah não ah, olha só caiu o equipamento pra quem? pros cinco mil, vai tomar no celular de novo cai ai, ai o caralho o caralho Deus está jogando flashes Deus virou um legos Jesus está jogando oh yeah oh yeah oh yeah vitória é minha rapaz vitória é minha rapaz ah não, tu é um filho de uma puta sem mãe beleza, filho da puta sem mãe yeah ah, sério mesmo que porra, como assim tu trolou tu trolou o que? não fingiu que ia porra e não posse eai trolou ah não, não botei ah gg easy ta que pariu de novo essa bosta eu que coloquei essa desgraça ai só eu que morri pra isso ai fuck yeah fuck yeah nossa gente meus parabens oh tu morrendo ai rapaz morrendo rapaz, cala a boca agora eu vou morrer tem uma plataforma invisível pra mim, bem justo não não tem como tem como sim cara ai não meu Deus do céu vai vai filha da puta sai filha da puta sai filha da puta é treze mesmo que não vai dar o que? é hora do show porra é muito dificil olha do show olha ali ah 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 meu Deus, meu Deus pensa muito bem agora meu Deus filha da puta ai 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 mas tá porque não vai ganhar finalmente tá aprendendo com essa aqui? ta aprendendo com essa aqui? o que? é o que? ai bom meu papel é dificultar o máximo possível pra ninguém mais terminar não tem como agora ai eu não vi Caralho, eu me esqueci de me abaixar Puta que pariu, me esqueci de me abaixar Pera, pera, topei sim Não, puto, tomei três flechadas Não tem como agora Tem sim, velho, dá pra passar sim Tu pula em cima do arco ali, ó Bota aí, Rairo, bota aí, rápido, rápido Não, 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 o cara Ele piorou O cara tá rolando caputinho O que que ele fez, mano? Não dá pra passar, agora não tem como Não tem mesmo como Não tem Claro que tem, para de chorar Não tem Para de chorar Vai lá então Chola mais Ah Viu, não tem Que bom, né? O problema não é meu, né, gente Ah, ele tomou flechada ali no final Ó, eu quero morrer pro próprio armadilho Não, lá em cima, vai tomar no c... Não, vai tomar no cú, sai daqui, gente Sai daqui, eu odeio vocês Eu nunca mais vou falar com vocês Ó, eu vou virar o presunto seara Tá com a louca O que? Ganhei Ganhei Noooosssss, eu acabei de fazer um beat Vai, Rairo, ganhei também, deixa o beat em último também Só pra deixar ele ser trouxa Mas não tem último O Foxy tem último Então eu? O Foxy ganhou agora Olha lá, todo mundo ganhou menos você Olha só Olha só, olha lá quem é que ficou em último Vamos ver Fui eu Foda-se, eu ganhei mesmo assim Psst Fizão, mano Nossa Nossa Ai, meu Deus Que jogo é foda Foda-se O que é isso?